Oi, meu nome é Maísa e seguindo a linha do Halloween, vim com uma lista de livros de bruxas Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui, te faço um convite Gosta do mundo literário, de tags literárias, de leituras coletivas Vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários Ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais E rai para este vídeo, o YouTube agora tem essa funcionalidade Não tem custo nenhum para você e me ajuda muito a aumentar o crescimento, a visualização desse vídeo Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição Bom, Halloween, a gente já incorporou, não tem jeito E como eu sou uma pessoa bem medrosa, eu acabo escolhendo aqueles livros assim, mais leves E trouxe uma lista de livros que eu já li e uma lista de livros que eu ainda não li Que tem aqui na estante sobre bruxas Bom, vou comentar rapidamente sobre eles porque a lista é longa Vou começar com Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro Aqui a gente tem o primeiro livro, eu acho que poderia muito bem ser uma série Mas isso são vozes da minha cabeça Porque a autora escreveu um mundo que ela tem muito mais a tirar dele Nós estamos em Fragária, cujos governantes acreditam que a magia tem que ser extirpada A Mariles, ela tem os seus poderes E ela cresce com o desejo de vingança contra o homem que tirou a sua família E por conta disso ela vai acabar fazendo um pacto com um demônio e vai atrás de vingança Eu costumo dizer que eu não gosto de rote em livros, de modo geral Não é a minha praia Mas aqui a gente tem uma cena de rote que é uma das melhores que eu já li Super bem construída, eu acho que talvez seja essa a questão Não é só jogar ali, né, essas cenas no livro Ela constrói essa cena, eu adorei Mas, mais do que essa única cena de rote A gente tem essa construção de política, de perseguição De levante, né, de buscar pelas suas raízes e de seus poderes Então a Mariles é uma personagem incrível E o Tolu, ah, leiam A Chama de Amber, da Colin Huck, é uma releitura da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça Então aqui nós vamos encontrar o Jack, que é um lanterna Que tá ali pra impedir que as pessoas entrem numa outra dimensão Numa dimensão do sobrenatural Mas ele vai se encantar por uma bruxinha de 17 anos, que é a Amber E ela vai acabar conseguindo enganá-lo e vai entrar nesse outro mundo E ali ela vai se meter numa confusão, vai encontrar vampiros, uma perseguição E o Jack também vai atrás dela, porque ele certamente vai enfrentar muitos problemas Por ter permitido a entrada da Amber nesse mundo Porém, bruxa da Carol Kiovato também vai trazer aí o mundo das bruxas A Iris é uma bruxa que vive ali em São Paulo, cuja função é detectar qualquer movimento sobrenatural Porque as pessoas não podem saber que existe esse sobrenatural ali ao lado delas Ela vai entrar numa investigação sobre o desaparecimento de uma criança E vai encontrar uma série de mistérios, inclusive relativos ao próprio passado dela Adoro esse livro A Carol já anunciou que tem continuação e eu precisava muito Nesse livro a gente já tem um capítulo extra que vai trazer o ponto de vista do chefe rabugento Que tá sempre no pé dela, que é o Vitor E eu adorei o Vitor, quero muito mais desses dois nesse próximo livro, hein? Bom, agora uma duologia que já tá aí disponível Que é Luar da Feiticeira de Ossos e Amanhecer da Feiticeira de Ossos Da Catherine Purd, publicado pela Astral Cultural Aqui nós temos um mundo em que as bruxas feiticeiras de ossos Elas são responsáveis por conduzir as almas pro além E pra passar, pra se tornar uma feiticeira de ossos Elas têm que passar por um ritual que é matar o seu verdadeiro amor Mas a nossa protagonista é a Ilesse Ela tá prestes a entrar nesse ritual E ela vai encontrar como seu primeiro amor justamente o Bastien Que está ali pra matar a Feiticeira de Ossos Porque o pai dele foi morto por uma E depois disso nós temos uma série de aventuras desse grupo de amigos Tanto do Bastien quanto da Ilesse É uma história, assim, sobre família, sobre mistérios Sobre amizade, sobre lealdade Sobre buscar o seu próprio caminho E trilhar, né, esse caminho Apesar das histórias que são contadas pra você Então, gostei muito da duologia Tem resenha dos dois livros lá no Instagram Caçador sem coração da Kristen Sicarelli Vai trazer um mundo que tá caçando as bruxas Então, nessa ilha Essa ilha já foi governada por três irmãs Mas elas eram completamente ditadoras, assim Eram bastante cruéis E por conta disso, houve um levante Que pôs abaixo esse reinado das bruxas Bom, a nossa protagonista é a Rune Ela esconde a sua verdade nesse mundo Porque senão ela seria morta E ainda por cima, ela tenta ajudar as bruxas A escaparem dessa ilha Porque ela tem Ela vem de uma família de posses E ela tem navios Então, ela tá sempre tentando salvar essas bruxas E mandá-las embora dali Bom, acontece que ela tá atrás de uma bruxa Que foi presa recentemente Ninguém sabe onde ela tá E pra isso, ela vai se aproximar do Gideon Que é um caçador de bruxas E, gente, eu não sei o que a Kristen Sicarelli vai fazer Porque o final dessa história Não sei como é que ela vai resolver Sinceramente, felizmente a Arqueiro já anunciou Que vai fazer o lançamento do segundo livro Que sai o ano que vem E eu quero muito fazer a leitura Porque tá difícil de resolver A Garota que Bebeu a Lua Da Kelly Banhill É publicação da Galera Record É uma história, uma fantasia jovem Mas que é uma Sabe daqueles contos de fadas Assim, bem gostosinhos de ler É uma delícia Nós temos aqui uma bruxa Que não entende Por que que a aldeia Vizinha de onde ela mora De vez em quando Deixa um bebê na floresta Ela imagina, né Que pessoas insanas Que fazem isso E aí ela recolhe essas crianças E salva Leva elas pra serem adotadas Por outras pessoas Essa vilazinha Na verdade Tem uma lenda De que elas precisam fazer Esse sacrifício de tempos em tempos Pra bruxa não atacar Esse vilarejo Bom, numa dessas ocasiões A bebê que é salva Pela bruxa É a Luna Que sem querer Acaba inspirando um pouco De pó de lua Que... Bom, aí lendo Pra saber o que vai acontecer Uma série de confusões A Luna entra aí Numa aventura enorme Junto com um dragãozinho Que é a coisa mais fofa É uma história cativante Da Kelly Banhill Nós tivemos um lançamento Recente pela Gutenberg Que é Quando as Mulheres Eram Dragoas E eu tô muito curiosa Pra ler Porque eu gostei demais Da escrita dela Inclusive tem outros Dois livros aqui Na estante Ainda não li Mas fica aí a recomendação Reino das Bruxas É o primeiro livro Da trilogia da Kerman Skalk Publicado pela Darkside Aqui nós temos uma bruxa Que também tá aí Num caminho de vingança Ela quer descobrir Quem é que matou A irmã dela Então a Emília Por conta disso Vai fazer uma aliança Com o Ira Que é um dos príncipes do inferno E bom E aí nós temos a história São três livros Li todos eles Foi leitora coletiva Lá do Fantastic Eye Eles vão escalonando Assim Vão crescendo Inclusive o segundo livro A gente vai pra um outro lugar Eu gostei Eu achei que a história Podia ser melhor Sabe Eu acho que a autora Criou um mundo Um mundo tão interessante E talvez por isso Ela já tá Ela escreveu Tá escrevendo um quarto livro Que ainda não tenho notícias Mas a Darkside deve trazer sim Porque nós temos Sete príncipes do inferno Interessantíssimo De serem trabalhados Então fica aí Reino das Bruxas A nossa bruxa Que no caso É a Emília Bruxa da Verdade É o primeiro livro De uma série Da Susan Denard Publicado pela Astral Cultural Aqui nós temos bruxas Com habilidades As mais diversas A nossa protagonista É uma bruxa da verdade Então ela tem a habilidade De detectar a verdade Na fala das pessoas Parece um poder Bem bobo Mas isso na mão De poderosos É uma arma Assim Super interessante E por conta disso Ela acaba tentando Esconder essa habilidade dela Ela fica distante da sociedade Junto com uma amiga dela E bom Nós temos aqui Uma grande aventura Em alto mar Muita perseguição Claro que ela vai ser Descoberta enquanto Bruxa da Verdade E eu adorei Porque as habilidades Dos bruxos aqui São as mais diversas O segundo livro da série Que é Bruxo do Vento Já está em pré-venda E eu quero muito Fazer a leitura Acho que ele sai em novembro Porque realmente Assim Uma história muito boa Muito diferente Uma grande aventura Personagens bem construídos E fica aí a dica De Bruxa da Verdade Agora duas indicações Da mesma autora Então A Maldição do Mar E O Bosque das Coisas Perdidas Da Xie Earnshaw Publicado pela Galera Record Eu gosto muito De todos os dois Eu sei que a maioria Das pessoas que lê Os dois Gosta mais De A Maldição do Mar Aqui nós temos Três irmãs bruxas Que foram mortas E elas jogam Uma maldição Então de tempos em tempos Elas voltariam Para levar Os jovens Os rapazes Para serem afogados Porque a gente Está falando aqui De uma ilha E tem um plot twist Que é simplesmente Fenomenal Eu gostei demais Mas eu também gostei Muito de O Bosque das Coisas Perdidas De novo Nós temos uma bruxa Que vive ali Próxima de um acampamento Para rapazes E ela é a única Que pode entrar No Bosque das Coisas Perdidas Porque quem entra lá Não volta Ela tem essa ligação Com esse bosque E a gente tem O desaparecimento De um rapaz E depois ela vai Acabar encontrando ele E assim Gente Outro plot Muito diferente Para um livro de bruxas Mas que eu gostei demais Então fica a recomendação Os dois tratando de bruxas E eu gosto Igualmente dos dois Quero muito ler Outras histórias da altura E o último livro Que eu tenho aqui Na estante Que eu já li É A Sociedade Supersecreta De Bruxas Rebeldes Da Sangu Mandana Também publicado pela Record É uma história bem levinha É uma cozy fantasy E a gente vai falar De uma bruxa Que vem de um grupo De bruxas Que tentam se esconder Porque, né Nunca são muito bem vistas E até que ela vai ser Contratada Para cuidar de três bruxinhas E aí a gente tem Um cachorro Que é incrível Um grupo de pessoas Que vão recebê-la Acolhê-la ali Que são gracinhas demais Um bibliotecário mal-humorado Olha Uma história bem fofa Bem levinha Bem rápida de ler Então tá aí A última indicação Dos livros que eu já li Agora tem uma série De livros aqui Que eu ainda não li Gostaria muito E eu vou contar pra vocês O primeiro deles É A Realeza das Bruxas De Juno Dawson Publicado pela Darkside Esse livro Já esteve numa lista Do Goodreads Das melhores fantasias Dos últimos três anos Acho que ele tava Na penúltima lista E assim Eu gostei muito Por conta da premissa Nos anos 90 Um grupo de pré-adolescentes Se une ao Covém Real De Sua Majestade A maior comunidade Do Reino Unido E são iniciadas Na bruxaria 25 anos depois Suas vidas Tomam caminho Distintos Até que uma profecia Sobre a criança Maculada Ameaça o mundo Das bruxas E aí elas vão se reunir Vão enfrentar Traumas Diferenças E preconceitos Para sobreviver O livro É o primeiro volume Da trilogia Realeza das Bruxas Que aborda Assuntos importantes Como questões de gênero Estrutura de poder Racismo Feminismo radical Trans excludente E supremacia branca Olha só que interessante Eu quero muito Fazer a leitura De Realeza das Bruxas Outro livro Da Darkside É No Coração da Bruxa Da Genevieve Gornitschek E aqui a gente tem uma história Que vai falar de uma bruxa Que teria se casado com Loki Então uma saga épica Poderosa E repleta de magia Sobre uma mulher Que ama E está disposta A declarar guerra Aos deuses Em nome desse sentimento Então ela foi punida Por Odin Quando se recusou A revelar seu futuro E a Angriboda Gigante Bruxa E mãe destemida Retorna das chamas Da fogueira Que deveria consumi-la E se refugia A uma floresta isolada Onde conhece Loki E com quem tem Três filhos Então está aí No Coração da Bruxa Todo mundo que já leu Essa história Elogia muito Agora o livro antigo De bruxinhas Bem jovem Que eu ainda não li É Rex Hall Primeiro volume Que é Sortilégio Da Rachel Hawkins Publicado pela Record Eu tenho os três livros Inclusive Mas ainda não li Eu sei também Que tem adaptação Antiga Aqui a gente tem A Sophie Ela descobriu Que é uma bruxa Parece que ela só Se mete em confusão Tanto é que o pai Manda ela para Rex Hall Que é um reformatório Que está sempre de portas abertas Para receber qualquer Prodígio que saia da linha Ou seja Além de bruxas Como Sophie Fadas Metamorfos E etc Então aqui o primeiro livro Ainda não fiz a leitura dele Me conta Você já leu Vale a pena Esse livro é um livro Que entrou recentemente Tenho muita vontade de ler Acima de tudo Pela adaptação Que acabou de sair A Hora das Bruxas De Anne Rice Então aqui a gente tem As Bruxas de Mayfair A protagonista É a Rowan É uma brilhante Neurocirurgiã Que vai trazer de volta A vida Um homem que se afogou Mas ela não faz ideia De onde vem esse poder Esse homem é o Michael Que perdeu os pais No incêndio E depois De seu breve encontro Com a morte Ele voltou Com uma habilidade sensorial Que o assusta Os dois começam A sentir uma atração Pelo outro E partem Para tentar resolver O mistério Do passado da Rowan E do poder indesejado De Michael Então é uma trama Que atravessa o tempo E o espaço De Nova Orleans E São Francisco Atuais Até um passado obscuro Na Europa Que vão descobrir A origem da maldição Um espírito demoníaco Invocado pela primeira bruxa Lá no século XVII A Hora das bruxas Esse daqui é um clássico Ainda não fiz a leitura dele A Descoberta das bruxas Da Deborah Harkness É uma publicação da Roco O primeiro livro Do que era uma trilogia Também já tem adaptação Não assisti Não li Recentemente A autora Deu continuidade à série Então nós tivemos O lançamento Do quarto livro da série Que é Filho do Tempo Aqui nós temos A professora Diana Que foi convencida Pelo medo de que é melhor Ser humana do que ser bruxa Mas quando descobre Um antigo manuscrito Com a origem Dos sobrenaturais Fica muito próxima Do mundo Do qual sempre fugiu Demônios e vampiros Passam a cruzar Seu caminho E o instinto De sobrevivência Dessas criaturas Faz de Ana Ser uma presa vulnerável Até que ela seja capaz De dominar os próprios dons E usar os seus poderes Dizem que é muito bom Uma história muito boa E também parada aí O penúltimo livro Eu recebi ele Da livraria leitura A bruxa negra Da Laurie Forrest Publicado pela Inside Books Eu sei que o segundo livro Já está disponível Os próximos livros A flor de ferro Que já está disponível Depois a varinha das sombras A maré sombria E a tempestade Driade Um grande alado Logo surgirá E lançará sua sombra temível Sobre a terra E assim como a noite Massacra o dia E o dia Massacra a noite Também outra bruxa negra Se levantará para enfrentá-lo E seus poderes vastos Vão além da imaginação E enquanto os poderes De ambos se chocarem No campo de batalha O céu se abrirão As montanhas tremerão E as águas correrão Carmesim E o destino de ambos Determinará o futuro De todo o reino de Terria Esse aqui é o primeiro livro Das crônicas Da bruxa negra E o último livro Que eu também recebi Da leitura É Colven Da Harper Woods Publicado pela Faro É o primeiro livro Se não me engano De uma duologia O segundo livro é marcada Que já está disponível Esse ainda não tenho E aqui a gente também Tem uma bruxa Que vai em vingança A Willow Uma bruxa criada Para se tornar A arma do pai Contra o Colven Que destruiu sua família E tirou sua liberdade Está determinada A fazer de tudo Para proteger o irmão mais novo Ela tem que ir Até a Universidade do Bosque Onde os melhores bruxos Vão praticar magia E lá ela conhece O diretor Grayson Thorne E os dois Têm um ódio mútuo Até que o Colven Vai abrir a porta Para três estudantes Promissores Que estão destinados A mudar o mundo Parece que é uma história Rápida de ler Nós temos aqui Menos de 300 páginas Olha que lindo E já tem o segundo livro Que é marcada Eu só não sei Se é uma duologia Para os que amam vilões Bom, não foram esses Os livros Espero que você tenha gostado Me diz aí Leu algum deles Me indica algum livro De bruxa O que está faltando Aqui na estante Bora conversar um pouquinho Lembrando que eu vou deixar O link de compra Para todos esses livros Da Amazon Aqui na caixa de descrição Usando o meu link Você me ajuda É a única forma Que eu tenho De monetizar o conteúdo Que eu estou produzindo E também de novo Te peço para raipar Porque isso pode me fazer Chegar à possibilidade De monetizar os vídeos Do YouTube também Mas foi isso Espero que você tenha gostado Te agradeço imensamente Se assistiu até aqui Te desejo ótimas leituras E nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau